Eu acho que a tendência é a gente conseguir aumentar a nossa voz no Brasil e também no mundo, ter presença nos grandes fóruns de discussões como a gente está tendo presença hoje aqui no Reino Unido, um evento que reúne as grandes universidades, alunos das grandes universidades do Reino Unido, junto com políticos, ministros, enfim, isso é um ponto. Outro ponto é a gente conseguir também mobilizar mais recursos, mais tecnologia social, mobilizar mais voz e mobilizar mais entrada, para que tudo isso reunido a gente possa causar muito mais impacto. Então eu acho que, naturalmente, a frente política tem uma força muito importante de transformação social no Brasil, se for bem feita, com gestão, com transparência, da forma certa. E um outro pilar mega importante, naturalmente, é, de fato, o empreendedorismo social, que é um vetor de mudança para empurrar, para construir e para fazer a diferença. Eu tenho muito estímulo sobre o futuro, acho que o futuro vai ser muito melhor do que o passado, acho que a gente vai corrigir, já está corrigindo, vai corrigir muitos mais erros de pessoas que foram omissas, que ficaram em cima do muro e deixaram de fazer a coisa certa. Só que para a gente construir isso, a gente não pode ser covarde, vamos ter que fazer com coragem, fazer rápido, fazer já, não deixar para depois.